Deputados e deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidente, esteve os parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Se pensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proporções da comissão. Passo 2º da fase do horário do dia, que compreende a discussão e votação de proporções, que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.077, de 2017, turno único, declara de utilidade pública a Associação Cultural Culombola de Santo Antônio do Fanado, concede no município de Capelinha. Projeto de Lei nº 4.077, de 2017, autor, deputado Ivaia Nogueira, relator, deputado Celise Laviola. Coloco o projeto em votação. As deputadas e os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, pelo processo nominal, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar contra ou em branco. Como vota a deputada Celise Laviola? Deputada Geisa? Sim. Deputado Cabo Júlio? Voto sim. Deputado Ulisses? Também sim. Aprovado o projeto. Requerimento 11.236, de 2016, em turno único, requer seja formulada manifestação de repúdio ao programa Roda Viva, TV Cultura, pela forma hostil e misógina como proceder os entrevistadores em relação à pré-candidata à presidência da República, pelo PCdoB, Manuela Dávila, autor, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, requerimento... As deputadas e deputadas que a própria União de São Paulo se encontram, aprovado. Requerimento 11.324, de 2018, turno único, requer seja formulada manifestação de repúdio ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional relativamente à argüição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, pelo seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação mediante via judicial, na forma que indica. Presidente, eu queria pedir adiamento de votação desse projeto. Deferido o pedido de adiamento, deputado Cabo Júlio. ...da 5ª Reunião Extraordinária para análise do estudo elaborado pela senhora Lilian de Mendonça Porto, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná, intitulado O Racismo Institucional contra a Chapada do Norte, exemplo de descaso abandono pelo poder público. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que a própria União de São Paulo se encontram, aprovado. Requerimento 11.517, de 2018, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular, PPAG, a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2018, especificamente as propostas de ações legislativas 168.2017, Programa 36, Promoção Cidadania e Participação Social. Defini a estratégia de execução da emenda, nas ações 40.73 e 46.52, e 167.2017, Programa 22. Na ação 42.80, para atendimento emergencial a pessoas ameaçadas, defini a estratégia de execução da emenda IPU4, na ação 46.50, execução direta e em parceria. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que a própria União de São Paulo se encontram. Presidente, contra o meu voto. Voto contra o deputado Cabo Júlio, aprovado. Requerimento 11.745, de 2018, requer seja encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, SESP, pedido de providência para que as custodiadas transexuais e travestis cumpram pena em estabelecimento prisional compatível com gênero feminino. Autor, Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que a prova permaneçam como se encontram. Voto contrário, deputado Cabo Júlio, aprovado. Requerimento 11.747, de 2018, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Administração Pública, pedido de providência para que as custodiadas transexuais cumpram pena em estabelecimento... Esse aqui, acho que nós repetimos. Esse é idêntico, não é? Idêntico. Não, não, porque são duas secretarias diferentes. É uma coisa muito... Presidente, pela ordem. Na realidade, os dois requerimentos são idênticos, porém endereçados a secretarias diferentes. Só que o que acontece é a competência do objeto desse requerimento é da Secretaria de Administração Prisional, e não da Secretaria de Segurança Pública. Mas, com a informação que a gente tem de que essas duas secretarias serão fundidas, acho que não tem problema, embora o primeiro objeto não tenha motivação sequer de existir. Entendeu? Ok. Em votação aos requerimentos... O requerimento 11.747, os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário do deputado Cabo Júlio. E o requerimento 11.748, em 2018, requer seja encaminhada a Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para que as custodiadas trans e travestis cumpram o pena no estabelecimento prisional compatível com o gênero feminino. Em votação ao requerimento, a deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário do deputado Cabo Júlio. Requerimento 11.782, requer seja encaminhada a Secretaria de Administração Prisional, pedido de providência para evitar esforço na criação de anexos exclusivos para mulheres e pessoas do grupo LGBT, especialmente nas unidades prisionais, mistas no interior do Estado, com vista da efetividade de diretrizes e metas da Política Nacional de Atenção às Mulheres, em situação de privação de liberdade e egresso ao sistema prisional, bem como a resolução conjunta, número 1, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que se refere ao acautelamento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, com voto favorável, deputado Cabo Júlio. Requerimento 11.832.2018, redação final, requer seja de caminhada de critérios de Estado de Direitos Humanos, pedido de providência para o nome da ação 4624, do PPAG 2016-2019, priorizar a ação de manutenção e funcionamento adequado aos novos conselhos estaduais, com pagamento de diários e participações plenários de nários dos conselhos, estagiários para os conselhos, capacitações de conselheiros, despedes de viagens para a realização de monitoramentos e presídios no interior do Estado, e para a confecção de material gráfico, de fomento e empoderamento dos conselhos estaduais, com vista a garantir a participação e o controle social. Em votação ao deputado e os deputados, que aprovam, e nós como se encontram, aprovado. Requerimento 11.834.2018, requer seja de caminhada da Secretaria de Direitos Humanos, pedido de providência para intensificar as ações de formação e capacitação nas temáticas de diversidade religiosa e igualdade racial, voltado especialmente para ciganos, indígenas, religiosos, de matriz africana e quilombolas, conselheiro e gestor de políticas públicas, promoção da igualdade racial, como forma a proporcionar o reconhecimento de direitos, o respeito à diversidade religiosa, o enfrentamento do racismo e a promoção da igualdade. Em votação ao requerimento, há deputados e deputados que aprovam, e nós como se encontram, aprovado. E, por fim, o requerimento 11.879.2018, que seja de caminhada da Secretaria de Direitos Humanos, pedido de providência para segurar a realização, no ano de 2019, das conferências estaduais, da criança e do adolescente, LGBTI, pessoa com deficiência, juventude, mulher, pessoa idosa e igualdade racial. Em votação ao requerimento, há deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos que são votações de proposições da comissão. Requerimento do deputado Rogério Correia. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Requer ainda que seja debatida a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerado preso político pela Fundação Internacional dos Direitos Humanos, organismo não governamental, sediado em Madri, na Espanha. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam nos como se encontram, aprovado. Deputado Rogério Correia, requerimento, deputado que subscreve requer nos termos regimentais, seja realizada visita ao Memorial de Direitos Humanos, Casa da Liberdade, no município de Belo Horizonte, para acompanhar a segunda amostra de direitos humanos. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que aprovam nos como se encontram, aprovado. Passa a presidência para a deputada Geisa Teixeira para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Salitiza, senhora presidente, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para celebrar os 10 anos da votação da Lei de Cotas, Lei nº 12.711, pela Câmara dos Deputados. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos, do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Cláudia Sprangue e Silva Luiz Mota, a Assessoria de Relações Institucionais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, ao Assessor de Cooperação Internacional da CITPAC, ao Secretário do Estado de Segurança Pública, à Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação da Liberdade, aos Cuidados de Maria Teresa Santos, e à Associação dos Familiares Amigos do Reclus, à Fari, aos Cuidados de Aquilina Anastácia Laje Martins, as notas taquigráficas da 24ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os resultados do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Violência e Tortura para Conhecimento. Ainda, requerimento, o deputado subscreve requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as condições indignas de trabalho dos motoristas de ônibus devido à retirada dos cobradores, assim como o risco para a população usuária de transporte público. Outro requerimento é pedir de providências para averiguar as denúncias feitas pela Associação de Moradores pedir de providências ao Ministério Público de Meio Ambiente e para o Ministério Público de Direitos Humanos, o CAU Meio Ambiente e CAU Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais, para averiguar denúncias feitas pela Associação de Moradores da Comunidade Quilombola de Felipe, no município de Bom Jesus do Amparo, que alegam que o fazendeiro da região estaria usando indevidamente uma nascente que está localizada no terreno da comunidade. Essa nascente foi protegida com cercas, por ser a única fonte de água dos moradores, para sua preservação, contudo, o fazendeiro teria quebrado as cercas e levado o seu gado para beber água ali, o que ameaça a preservação da nascente. Cabe registrar ainda que se trata de uma comunidade tradicional que vive no terreno há mais de 100 anos, documentos em anexo para encaminhar a denúncia. E, por fim, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, realização de audiência pública para debater os trabalhos realizados pela mesa de diálogo instituída pelo governo do Estado em Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, os deputados, cada um por sua vez, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Ainda na terceira fase, requerimentos do deputado Amarilha Campos. A deputada que subscreve, que quer nos termos regimentais, seja encaminhada com a regidoria do Ministério Público do Estado, notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater situações de violência política e colocam em risco os direitos alimentares dos cidadãos mineiros, para que acompanhe as denúncias de Sérgio Félix, recebida nessa comissão para conhecimento. Deputado Amarilha Campos, o deputado subscreve, que nos termos regimentais, seja realizada a visita à delegacia especializada em repressão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia, intolerância correlata, as DECRIM, no município de Belo Horizonte, para conhecer e divulgar o trabalho da delegacia recentemente inaugurada. Outro requerimento, a deputada subscreve, que quer que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de providência para priorizar a formação e capacitação continuada de policiais militares no Estado, em temática de direitos humanos, com ênfase no respeito à diversidade e na tolerância política, com observância e necessidade de preenchimento adequado do Registro de Eventos de Defesa Social, Redes. Ainda, Marília Campos, requerimento, seja encaminhado nos termos regimentais à chefia de Polícia Civil, notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária daquela comissão, que tem por finalidade de debater situações de violência política, que coloquem em risco os direitos alimentares dos cidadãos mineiros, solicitando-se providência no sentido de estruturar adequadamente a delegacia especializada em repressão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia e intolerância correlata às DECRIM, com a equipe específica composta minimamente por delegados escrevão das investigadoras de polícia para o conhecimento. A deputada subscreve que nos termos regimentais seja encaminhado ao Governo do Estado as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater situações de violência política. Outro requerimento, a deputada subscreve que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à Defensoria Pública em Belo Horizonte pedido de providência para a estruturação da defensoria especializada em núcleos para o recebimento de denúncia e de violência política contra vulneráveis, bem como para o acompanhamento jurídico especializado com ênfase no interior. A deputada subscreve que nos termos regimentais seja encaminhado à Corregidoria de Polícia de Minas Gerais as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária da comissão, que teve por finalidade debater situações de violência política. para apuração da denúncia também recebida na referida reunião referente ao Redes 2018-0458-82163001 para conhecimento. A deputada subscreve e requer que seja encaminhada à Defensoria Pública nos termos regimentais notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater situações de violência política, conforme a denúncia recebida na referida reunião a partir da perspectiva de reparação civil e de direito, resposta em relação ao jornal Folha da Mata para conhecimento. A deputada subscreve que nos termos regimentais seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais as notas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater situações de violência política para acompanhar por meio do seu centro de apoio personal aos direitos humanos. E, por fim, a deputada subscreve que seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais nos termos regimentais, pedido de providência para priorizar a formação e a capacitação continuada de servidores da instituição e temática de direitos humanos com ênfase no respeito à diversidade e na tolerância política com observância à necessidade de preenchimento adequado dos Redes. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Os deputados e deputados que aprovam perguntas como se encontram. Aprovado. Indago os deputados e deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados pelo presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.